Música Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, trai-me eu Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber se o segredo seria baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar, tem dó E já disse um poeta que terra mais linda do ano Isso é velho, tudo bem que já se escrevia Bahia com H Deixa ver com meus olhos de amante saudoso A Bahia do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro, chariô, barroquinha, calçada da rua Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos Bahia, sou poeta e não quero ficar assim longe da tua mantinha Deixa ver Teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes Tal qual o postal Dá licença de rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, praia Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber se é segredo, se ele vai ou não também Dá licença, eu te gostar, é um pouquinho só A Bahia, eu não vou roubar, tem dó E já disse um poeta que terra mais lida não há Isso é velho, tu entendem que já se escrevia Bahia com Hancar Deixa ver com meus olhos de amante saudoso A Bahia do meu coração Deixa ver Baixa do sabateiro Chá, quioba, roquinha, calçada pra mim Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos Daí Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia Deixa ver Teus soprados, igrejas, teus santos, bandeiras e montes Vem que apai em Brasil Aplausos 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 Obrigado.